Bom, boa tarde a todos que estão aqui a presentes, acompanhando a gente pelo YouTube. A gente está dando início, né, a mais um dia na nossa programação da Semana Nacional de Arquivos. E hoje, em específico, né, dia 9 de junho, eu gostaria de parabenizar todos os colegas arquivistas e todos aqueles que contribuem para o fortalecimento da nossa área, né, porque hoje a gente comemora o Dia Internacional de Arquivos, né. Essa data, ela foi instituída pelo Conselho Internacional de Arquivos. E aí, ela contribui mesmo para que a gente possa promover eventos como esse. Eu agradeço a Unimar, a todos que estiveram aí, auxiliando na promoção desse evento e também incentivando a gente para que a gente pudesse promover. E também ao Nesp, por mais essa parceria. Agradeço aos palestrantes que estão aqui presentes. O professor José Carlos Abu de Graça e a professora Thelma Campanha de Carvalho Madil. Hoje a gente vai ter uma palestra que vai abordar os aspectos da preservação digital de documentos, de arquivo para universidades e o papel dos arquivistas nesse contexto digital. E também será apresentada a experiência da Unesp na elaboração da política de preservação digital. Então, eu convido a professora Thelma Madil. A professora Thelma Madil é graduada em História pela PUC, tem especialização em arquivo pela IEB USP, mestrada em História pela PUC e doutorado em Ciência da Comunicação pela USP. Ela é livre docente pela Unesp, professora associada da Unesp, do Departamento de Ciência da Informação. Ela é ministra das disciplinas nos cursos de arquivologia, biblioteconomia e na pós-graduação. É membro da CADA e do Comitê de Gestão e Preservação de Documentos de Arquivos Digitais da Unesp. Agradeço, professora, muito bem-vinda. Professora, aí, acho que está com o microfone? Vamos lá. Pronto. Deu. Perfeito. Boa tarde a todos. Boa tarde, Danila. Boa tarde, Zeca. É um prazer muito grande estar nessa semana de arquivo e, mais ainda, nessa palestra que a gente vai conversar um pouquinho sobre preservação digital. Para mim é muito importante essa questão e eu acho que, nesse momento aí que a gente está, nesse sisteminha aí que vocês estão vivendo, mais um motivo para nós nos preocuparmos com esses documentos que estão sendo produzidos digitalmente. A gente estava conversando aqui, pensando que seria um pouco mais lento essa transição e a gente viu que nós estamos no meio de um rojão aí. Então, eu gostaria de apresentar primeiro a um grande amigo, companheiro aí de uma longa data na Unesp, que é o José Carlos Brássio. Ele possui graduação em bacharelado em ciências da computação pela Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp, e mestrado e doutorado em ciência da informação aqui na Unesp. Ele exerceu o cargo de diretor de informática da Unesp Marília e também foi membro do Comitê Superior de Tecnologia da Informação da Unesp durante muitos anos, de 2009 a 2016. Tem experiência na área de ciência da informação, com ênfase em preservação digital e metadados, e na área de informática. Atualmente, ele é presidente da Comissão Permanente de Preservação Digital da Unesp. Antes que o Zeca comece a falar, com o José Carlos Abur de Grácio, eu gostaria só de falar que, assim, é uma parceria que todos os arquivistas deveriam fazer. É essa que nós temos com o Zeca. Ele é da informática e a gente tem uma colaboração muito respeitosa, tanto no que os arquivistas preconizam e querem defender para a área, como ele, no papel da área de informática, a nos explicar as maneiras mais fáceis de fazer essa ligação. Então, eu acho que vai ser uma palestra muito rica, e depois a gente vai conversar um pouco mais sobre isso. Zeca, bem-vindo, a palavra é sua. Boa tarde, Thelma, boa tarde, Danila, boa tarde a todos e todas. Em primeiro lugar, parabéns para os arquivistas, pelo seu dia. Eu, quando comecei essa parceria com o pessoal aqui da Unesp, com a Thelma e com outros colegas, eu aprendi bastante sobre a área de arquivo, não sou um especialista em arquivo, mas aprendi bastante, eles me ensinaram bastante. Então, é que a Thelma falou, acho que essa parceria, ela tem sido fundamental. Eu vou compartilhar aqui o vídeo da apresentação. Aí vocês me falam se está aparecendo aí ou não. Está aparecendo? Está sim. Eu vou pôr no modo slide, tranquilo, né? Então, está bom. Bom, vamos começar, então. Bom, o objetivo hoje da apresentação é discutir com vocês o contexto, os aspectos da preservação digital, igual a Danila falou, né? Para documentos de arquivo. A gente vai falar também da política de preservação digital da Unesp, como a gente está implantando essa política, né? E como os arquivistas se inserem nesses desafios, né? A gente estava conversando, como a Thelma falou antes aqui, a gente tinha uma ideia de como a coisa iria andar, né? E com essa pandemia, a coisa está andando mais rápido do que a gente imagina, né? Bom, para começar, vamos lá. Enquanto, né, que a preservação dos documentos em papel, ele exige dos profissionais cuidados com relação à luminosidade, umidade, o manuseio do papel ou do livro, né? Não comer, não beber, não armazenar alimentos próximos a esses documentos, e os espaços para poder armazenar esses documentos em papel, os desafios da preservação digital, elas são outros, tá? Elas estão relacionadas com a informação digital. Então, os desafios estão relacionados à obsolescência, né? A obsolescência do hardware e do software, a obsolescência dos formatos dos arquivos, a obsolescência das mídias de armazenamento, né? A gente vê que hoje em dia a gente tem, na própria casa da gente, um monte de CD com informação, e hoje em dia a gente já está comprando os notebooks sem leitura de CD, né? Então, a mudança nas mídias de armazenamento, nos formatos, nos rádios, ela é muito rápida. Além disso, a quantidade de informação digital que tem sido produzida, né, nas instituições, no mundo, na casa da gente, tem crescido de uma forma exponencial. E o desafio é de como buscar e recuperar essa informação. Também tem a questão dos custos de tudo isso, né? Custo de investimento, custo de hardware, custo de software, custo de mídia, né? Que eu costumo chamar de investimento, né? Outra questão importante é a capacitação das pessoas, dos recursos humanos, né? Então, dentro das instituições, as pessoas que trabalham com a informação digital, com o documento de arquivo em formato digital, eles precisam ser capacitados. A instituição precisa pensar nisso. E é outro desafio que a gente tem na preservação da informação digital, é uma questão de cultura. Ou seja, como as pessoas assimilam essas mudanças que estão acontecendo no mundo digital. É a questão da cultura organizacional. Todo mundo sabe que mudar a cultura não é fácil, é demorado. E a gente está num ambiente de mudança muito rápido, em que a gente precisa se adaptar muito rápido, né? A gente, de uma hora para a outra, precisou começar a aprender, de qualquer jeito, usar hangout e outras ferramentas de videoconferência. Dentro das universidades, isso não é diferente. A gente lida com uma quantidade enorme de informação digital. Nas áreas de ensino, na área de pesquisa, né? Tese, dissertações, dados de pesquisa, que é outra questão que está em discussão. Dados de dissensão, dados administrativos, dados de comunicação, as nossas páginas web, e-mail, como documento de arquivo, fotografias, programa de rádio e TV, as videoconferências, né? Que a gente está fazendo agora. Como que a gente vai preservar isso, né? Informações em museus e bibliotecas também. E aí a gente vai estar falando hoje, então, dos documentos de arquivo em formato digital. E por que preservar esses documentos de arquivo em formato digital? Esses documentos, eles fazem parte do patrimônio histórico e cultural das universidades, das instituições de ensino. Eles fazem parte da memória. Então, nós temos que preservar isso, né? Outro motivo são as questões legais. Existem leis que nos obrigam a isso. Existem, a gente estava conversando um pouco antes da reunião da lei de acesso à informação. Ela começou, a gente vai ter que tratar a informação, porque agora nós temos que responder para os nossos usuários que demandem informação das nossas universidades. Essa questão das leis eu vou falar um pouquinho mais para frente. E também pela necessidade dos nossos usuários. Então, acho que esse tripé, manter o patrimônio, atender a questão legal e atender os nossos usuários, é o que nos motiva a preservar os documentos de arquivo em formato digital. E aí, quando a gente pensa no documento de arquivo em formato digital, na preservação deles, muita gente pode pensar, beleza, então vamos preservar os documentos permanentes no meu ambiente de preservação digital. Não é só no ambiente de preservação digital e não são só os documentos permanentes. A gente também tem que pensar na preservação digital dos documentos correntes intermediários que estão no meu ambiente de gestão, que estão no meu CIGAD, no meu sistema de gestão arquivística de documentos. Eu tenho sistemas ali cuja frequência de uso são vários anos. Então, durante esses anos, eu posso ter necessidade de substituir a mídia de armazenamento, mudar o formato dele, ou seja, aplicar uma estratégia de preservação digital nele. Mas, afinal das contas, o que é preservação digital? Eu sempre começo assim, preservação digital, o que não é preservação digital? Preservação digital não é backup. Muitas pessoas que não conhecem a área, é uma área de pesquisa, não conhecem a área, imagino que o simples fato de eu pegar e fazer backup de um arquivo digital, eu já vou estar preservando. E não é. Como a gente viu, tem questões relacionadas à obsolescência, tem do hardware, do software, do formato, de tudo mais, tem a questão de mudança cultural, tem questão de investimento. Então, a preservação digital é muito mais do que fazer backup. A preservação digital, ela envolve vários aspectos. Ela envolve as questões dos aspectos técnicos, do computador, do backup, mas ela envolve também questões administrativas, de custo, de pessoas, de responsabilidades. Ela envolve questões legais, de garantir direitos autorais, de atender leis. Ela envolve a mudança de cultura dentro de uma organização, as mudanças nas tecnologias. Ela envolve você garantir a autenticidade daqueles documentos de arquivo em formato digital que você está preservando. E ela também envolve uma coisa importante. Não adianta nada eu preservar se eu não der acesso para as pessoas a esses documentos de arquivo preservados. Mas qual é a definição de preservação digital? Existem várias definições de preservação digital. Eu trouxe uma delas para vocês. O que é a preservação digital? São os processos técnicos e de gestão envolvidos na administração das atividades necessárias para garantir que um objeto digital, e nesse caso a gente está falando do objeto digital, documentos de arquivo, possa ser acessado e utilizado no futuro a partir das tecnologias de informação e comunicação existentes na época, com garantias de sua autenticidade. Aí, pegando o tema da nossa semana, eu vi lá assim, qual o papel do arquivista? Aí eu entrei lá no Wiki e fui ver o papel do arquivista. Olha o papel do arquivista. Alguém com habilidades específicas de coletar, gerenciar, fornecer acesso a arquivos e registros a longo prazo, responsável pela sobrevivência e uso dos arquivos. Então você vê assim que o papel do arquivista tem tudo a ver com o papel da preservação digital. Ou seja, dar acesso a longo prazo no futuro para esses documentos de arquivo que são preservados. Garantindo sua autenticidade. A autenticidade é garantir que aquele documento ele é o que ele fala que ele é. Ele é o que é. Garantindo o quê? Garantindo que ele nunca foi alterado, nunca foi modificado. Então é garantindo a sua integridade. E garantindo também todo o ciclo de vida desse documento. Todo o registro do ciclo de vida desse documento. Ou seja, garantindo a sua longevidade. Bom, quando a gente fala de preservação digital, a preservação digital já vem sendo pesquisada há muito tempo. Nós temos pesquisas e estudos realizados durante muito tempo com relação à preservação digital. E um dos modelos de preservação digital mais aceitos e utilizados no mundo é o modelo OISE. O que é o OISE? OISE é um esquema conceitual que define e modela o que é preciso para desenvolver um sistema de armazenamento, de preservação e acesso da informação digital. Esse modelo acabou se tornando tão importante que ele é uma norma ISO, a norma ISO 14721 de 2012, que é a segunda versão, a primeira versão é de 2003. E no Brasil, essa norma foi traduzida para uma norma BNT-NBR 15472 de 2007. Então, aqui do lado direito de vocês está o modelo OISE. O documento é bem extenso, bem detalhado. Então, qualquer sistema que eu vá desenvolver, eu vou estar utilizando esse modelinho que está aí. O modelo, ele trabalha com o conceito de pacotes, que são esses vermelhinhos aí que eu grifei para vocês. Então, ele trabalha com um produtor, que pode ser um sistema ou uma pessoa, que envia um pacote. Então, ele trabalha com o conceito de não preservar documento em banco de dados, e sim pacote. O que é o pacote? O pacote é o documento de arquivo com os metadados relacionados a ele e com o registro de todas as atividades que aconteceram com esse documento. O pacote AIP, ele é o pacote que contém os metadados e os documentos de arquivo e o formato digital que são preservados. E o pacote DIP, ele é um pacote de disseminação da informação, é a informação que vai para o consumidor. Esse consumidor pode ser um outro sistema ou até mesmo uma pessoa. E como que a gente implementa a preservação digital? Primeira providência é elaborar uma política de preservação digital. A partir do momento que você tem a política de preservação digital, você vai implementar a política através dos planos de ação. E aí depois veio o desafio de dar continuidade a essas atividades de preservação digital. Qual que é a diferença da política para o plano de ação? A política, ela é um documento mais geral. Ela fala o que você tem que fazer e por que você tem que fazer. O plano de ação, ele é um documento mais específico. Ele fala como eu vou fazer, quando eu vou fazer, quem vai fazer. Eu vou dar um exemplo assim. Na política, você coloca lá assim, é necessário investimento permanente na preservação digital. Na sua política, você escreveu isso. No plano de ação, você vai colocar, em 2020, nós vamos estar investindo, sei lá, 100 mil reais na preservação digital, sendo 80 mil reais para infraestrutura e 20 mil para capacitação e internamento. Na política, eu coloco, é importante a utilização de metadados para registrar todas as estratégias aplicadas no documento de arquivo em formato digital. No plano de ação, eu vou falar, olha, nós vamos usar o metadados prêmios com os seguintes campos. Pá, 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 pá. Então, essa é a diferença entre a política e o plano de ação. Então, uma política de preservação digital, o que é que ela é? Ela é um documento. Ela é um documento que define as diretrizes e objetivos de uma instituição para a implantação de um programa de preservação digital. É muito importante que a política de preservação digital, ela tem que estar alinhada com os objetivos da instituição e com as outras políticas institucionais. A política de digitalização, de acesso, de TI, de investimento. Não adianta nada eu prever na minha política de investimento em TI se a política de TI não tem investimento. Não prever isso. Não adianta nada eu prever na minha política que eu vou ter que dar acesso aos documentos de arquivo digital se a minha política de acesso não contempla isso. Então, é importante que a política de preservação digital esteja alinhada com as outras políticas institucionais. Ela deve ser adequada ao longo do tempo, de acordo com as mudanças nas tecnologias de informação e comunicação. Ela deve abranger todos os elementos relacionados à preservação digital e a gente vai falar desses elementos logo a seguir. E outra coisa importante, ela deve ser elaborada para uma equipe multidisciplinar. Não adianta você colocar um cara de TI para escrever uma política de preservação digital para documento de arquivo. Não adianta você colocar só um arquivista ou só um gestor ou só uma pessoa da área jurídica. É importante você ter uma equipe com profissionais de várias áreas porque cada um vai dar sua contribuição para esse documento política de preservação digital para documentos de arquivo. A política de preservação digital ela deve levar em consideração os elementos da preservação digital, as mudanças e avanços nas tecnologias de informação e comunicação e na cultura organizacional. Vamos falar um pouquinho da cultura organizacional. A mudança na cultura organizacional ela ocorre por quê? Porque a preservação digital envolve todas as instâncias de uma instituição, desde o criador do documento de arquivo até os responsáveis pela preservação digital. Então, os processos de trabalho que vão mudar os processos de trabalho envolvidos na preservação digital eles alteram a rotina e as atividades dessas pessoas. Então, é importante que essas pessoas entendam isso. Isso é uma mudança de cultura. Nesse momento atual essas mudanças de cultura organizacional elas estão sendo que ser aceleradas por conta de todo o contexto que a gente está vivendo atualmente. Bom, quais são esses elementos de preservação digital então que estão relacionados que devem aparecer em uma política? Então, a gente lista aí os elementos que devem estar presentes em uma política de preservação digital. Então, são os elementos que são divididos em três grupos organizacionais, legais e técnicos. Vamos falar de cada um desses elementos aí. Os organizacionais eles dizem respeito à gestão da instituição. Então, a primeira coisa é objetivos da instituição. Ou seja, é importante inserir a preservação digital nos objetivos da instituição como uma forma de garantir a continuidade dos processos. até porque as universidades elas mudam de quatro em quatro anos a cada quatro anos nós temos mudanças de gestores. Então, é importante que a política garanta a continuidade dos processos. Outra questão importante é trabalhar multidisciplinarmente. Como a gente viu que são vários aspectos que envolvem a preservação digital as pessoas que elaboram a política as pessoas que vão implantar a política elas são de áreas diversas. é importante definir as responsabilidades de cada um nesse processo. Então, quando você escreve a política lá você vai dizer qual que é a responsabilidade da área de TI qual que é a responsabilidade da área de arquivo qual é a responsabilidade da área jurídica e assim por diante. Outro elemento importante são os recursos financeiros. É importante a instituição entender que a gente precisa de recursos permanentes de investimento permanente na preservação digital. Muita gente chama isso de custo a quanto vai custar a preservação digital a gente tem que mudar esse paradigma quanto a gente vai investir na preservação digital porque na verdade a gente está fazendo a preservação de documentos que fazem parte da memória institucional que atende a legislações. Quanto custa preservar? Quanto custa preservar vai depender do que a gente vai preservar. Outra coisa importante também são os atos administrativos ofícios e portarias. Quer dizer, todas as atividades que forem ser definidas como normas internas da instituição elas devem ser oficializadas, elas devem ser colocadas através de ofícios e portarias até porque isso auxilia na mudança de cultura organizacional e auxilia na consolidação da política de preservação digital. com relação aos elementos legais. O primeiro é a questão dos direitos autorais. Preservar implica em copiar. Eu aplicar uma estratégia de migração de um formato para o outro ou copiar um documento de arquivo de um suporte que já está obsoleto para um outro. Então é importante sempre tomar cuidado com a questão dos direitos autorais e também da autenticidade. Além disso a gente tem as legislações que envolvem a preservação digital e os documentos de arquivo. Vocês têm o Conselho Nacional de Arquivo que tem uma documentação vasta sobre essa questão da preservação digital dos documentos de arquivo em formato digital. Eu vou destacar duas aqui um deles é o EARC Brasil o EARC Brasil ele estabelece quais são os requisitos para a gente os requisitos mínimos para a gente desenvolver um sistema informatizado de gestão arquivística de documento um CIGAD independente da sua plataforma. Então esse documento ele aponta quais são as diretrizes quais são os metadados que a gente vai estar utilizando. É importante destacar também a resolução 43 do Conarck que ela estabelece diretrizes para a gente poder implementar um repositório arquivístico digital confiável para a gente poder fazer o arquivamento e manutenção dos arquivos dos arquivos digitais dos documentos de arquivo digital. E é importante ressaltar que o RDC-ARC ele é aplicado nas três fases na fase corrente intermediária e permanente. Um outro exemplo é a lei 8159 a política nacional de arquivos que inclusive diz que vai estar sujeito à responsabilidade penal civil aquelas pessoas que adulterarem destruírem desfigurarem em um documento de arquivo. E outra questão importante legal opa, desculpa é o plano de classificação da tabela de temporalidade. Com relação aos elementos técnicos o primeiro é a questão da autenticidade que a gente já falou ali em cima então a autenticidade a gente tem que tentar preservar a qualidade do documento de um documento de arquivo que é aquilo que ele se propõe a ser através da integridade de mecanismos técnicos que garantem que aquele documento não foi alterado e também através da proveniência ou seja documentando todo o ciclo de vida do documento de arquivo através de metadados isso isso dá uma confiabilidade para os usuários que utilizam a informação que utilizam os documentos de arquivo em formato digital outro aspecto técnico importante é a seleção a seleção do que deve ser preservado é talvez assim é muito difícil que uma instituição consiga preservar todos os documentos então talvez seja necessário você estabelecer prioridades e também quando esses documentos chegam para o ambiente de preservação você tem que selecioná-los verificar se realmente eles fazem parte do ambiente outra questão técnica importante é o descarte que a gente faz através do plano de classificação e da tabela de temporalidade outro elemento importante é a utilização de modelos e padrões como a gente viu o OAS lá em cima por que eu vou desenvolver um sistema de preservação se eu já tenho do zero se eu já tenho um modelo pronto que é o OAS por que eu vou desenvolver um CIGAD do zero se eu já tenho o EARC Brasil que me diz todos os requisitos e metadados que o meu sistema tem que ter por que eu vou inventar metadados se eu tenho padrões de metadados então a utilização de modelos e padrões ela é importante porque inclusive ela garante a interoperabilidade entre instituições então os metadados os metadados são elementos que descrevem um documento de arquivo desde a sua criação até as estratégias de preservação digital então no caso específico da preservação digital a gente tem os metadados específicos de preservação digital um exemplo deles é o PREMIS a gente está falando de tecnologia de aspectos técnicos então o elemento importante é a infraestrutura tecnológica o que é a infraestrutura tecnológica então ela é o hardware ela é o software aqui entra o backup que a gente falou lá lá no começo entra o restore e muita gente tem uma política de backup mas não tem uma política de restauração então quando eu tiver algum problema a hora que eu vou restaurar eu não sei mais nem como restaurar então é importante pensar nisso também é importante ter links de acesso de alta velocidade para as pessoas poderem acessar os documentos de arquivo espaço de armazenamento segurança garantir a integridade e assim por diante nesse contexto a infraestrutura tecnológica de preservação digital ela prevê duas infraestruturas uma de preservação digital e uma de acesso é como se eu tivesse dois computadores um que tem lá os documentos de arquivo para preservação digital que poucas pessoas acessam então você tem uma segurança bastante forte em cima desse e um outro que teria os programas para as pessoas poderem acessar esses documentos de arquivo então eu teria uma cópia desse documento de arquivo no ambiente de acesso outro elemento importante são os repositórios institucionais repositórios arquivísticos um repositório ele não se resume a uma solução de informatizada de armazenamento de storage o storage é um dos componentes de um repositório digital arquivístico isso daí se vocês depois pegarem a resolução 43 do CONARC ela explica bem direitinho isso então envolve também estrutura organizacional com pessoas e responsabilidades a estrutura de hardware de software como eu vou acessar esses documentos de arquivo a descrição desses documentos por metadados o serviço de manutenção de toda toda essa estrutura e as normas e procedimentos que a gente vai estar utilizando outro elemento são as estratégias de preservação digital então eu tenho que ter uma equipe constantemente monitorando os avanços tecnológicos para eu poder aplicar as estratégias corretas de preservação digital então quando o formato se tornar obsoleto eu tenho que fazer migração desse formato para um outro é importante a gente participar de iniciativas estabelecer parcerias com outras instituições isso agiliza imensamente o trabalho de preservação digital isso agiliza a elaboração da política isso agiliza a implementação de soluções a gente destaca aqui a rede cariniana de preservação digital que é ligada ao IBICT a questão o elemento acesso o acesso a política deve a política de preservação digital deve mostrar que a instituição está preocupada com o acesso aos seus documentos e a questão da auditoria que existe um consenso geral na comunidade que auditoria e certificação são bem-vindas nas organizações com relação a Unesp a política de preservação digital de documentos de arquivo da Unesp ela levou em consideração todos esses conceitos e modelos e como que ela foi desenvolvida em 2016 a gente a gente conversou na cada que a gente precisaria desenvolver uma política de preservação digital para documentos de arquivo então inicialmente foi definido o objetivo da política eram os documentos de arquivo foi criada uma equipe multidisciplinar para elaborar a política com arquivistas tinha até bibliotecária com pessoal de informática de direito da área de gestão docente de arquivologia e biblioteconomia e um pesquisador da área de preservação digital aí tinham representantes da CADA da Comissão de Avaliação de Documentos e Acesso da Unesp da área de informática da Unesp da assessoria jurídica da Unesp então foi uma equipe com conhecimento de diversas áreas a primeira coisa que essa equipe fez foi igualar os conhecimentos sobre preservação digital e gestão documental então o cara de TI não sabia o que era gestão documental e o cara de gestão documental às vezes o arquivista bibliotecário não sabia exatamente o que era preservação digital então a gente fez um círculo de palestras para entender como funcionava depois disso a gente analisou as políticas que existiam no Brasil e fora também no exterior a gente acabou buscando informações com outras instituições foi nessa época que a gente se aproximou da rede cariniana de preservação digital a partir daí então a gente identificou quais eram os elementos que a gente tem na nossa política a gente elaborou uma estrutura do nosso documento de política fez um rascunho lá e a partir desse rascunho a comissão começou a discutir e aí definiu a política a gente discutiu o documento com as áreas interessadas e a partir daí a política foi encaminhada para o Conselho Universitário da Unesco para aprovação então aí a política ela foi concluída em 2017 no final em dezembro ela foi aprovada pelo Conselho Universitário em março e a gente começou a gente constitui uma comissão para começar a implantar a política em junho essa é a estrutura da política de preservação digital da Unesp ela possui 14 páginas são 23 itens muitos desses itens que vocês estão vendo aí são itens que eu falei já eu queria só destacar o item 8 procedimentos tem ali um CPPD o que é isso? a política de preservação digital para documentos de arquivo da Unesp prevê a criação de uma comissão permanente de preservação digital essa comissão ela começou a perdão ela começou a trabalhar ela foi formada em 2018 começou a trabalhar ela é uma equipe multidisciplinar ela é composta por profissionais do mesmo perfil daquelas pessoas que elaboraram a política eu queria também destacar três itens da nossa política a questão do compromisso institucional que a Unesp assumiu estrategicamente o compromisso de preservar os documentos de arquivo da Unesp nos objetivos tem um parágrafo que diz que a gente tem que garantir a autenticidade integridade de preservação e acesso por um longo período de tempo que é justamente a definição de preservação digital e entre as diretrizes nossas é importante também a questão das normas arquivísticas então nas nossas diretrizes na nossa política nós temos um parágrafo lá que diz o seguinte seguir normas arquivísticas para segurar as atividades e operações técnicas da gestão de documentos digitais a gente começou a implantar a política de preservação digital na Unesp sempre pensando em garantir a autenticidade então a gente está trabalhando no ambiente de gestão que é a gestão dos documentos de arquivo na fase corrente intermediária a gente está trabalhando no desenvolvimento de um CIGAD seguindo o EARC Brasil integrando com os outros sistemas da Unesp no ambiente de preservação a gente vai tratar então documento de arquivo de fase permanente utilizando o software de arquivematica que atende o modelo OAS e na parte de acesso a gente vai estar utilizando o software Atom a gente também está pensando em colocar alguma coisa na web e até em outros sistemas sempre seguindo sempre pensando no armazenamento num repositório de arquivismo confiável vocês veem a flechinha vermelha aí outra coisa importante que a gente tem trabalhado também tem se debruçado é em seguir o modelo OAS bom com relação ao arquivista nesse contexto da preservação digital então eu queria destacar algumas coisas a primeira é necessário preservar esses documentos para acesso a longo prazo e aí então o papel do arquivista é fundamental o conhecimento dele é fundamental outra coisa que eu queria destacar a gente tem um crescimento no número de sistemas informatizados que produzem documentos de arquivo em formato digital então por exemplo sistema de graduação sistema de pós-graduação sistema financeiro sistema de RH cada vez mais os sistemas deixaram de produzir o documento em papel e estão produzindo documentos de arquivo em formato digital aí o arquivista ele deveria ser membro da equipe que faz análise desses sistemas por quê? para que o pessoal que desenvolve o sistema e o pessoal da área entendam como que esses documentos que tem sido produzidos só em formato digital tem que ser tratados como que eles vão interagir com o CIGAD como que eles vão depois para o meu ambiente de preservação digital então essa é uma questão que vocês têm que discutir aí nas universidades de vocês o arquivista também tem um conhecimento básico e trabalhar em conjunto com o pessoal de TI você não precisa saber tudo de TI mas você precisa trabalhar com o cara de TI tem gente de TI legal então assim tem muita gente afim de trabalhar junto então é só achar a pessoa certa as tecnologias as mudanças e avanços nas tecnologias de comunicação também levaram a uma mudança de paradigma na arquivologia então trouxeram novos desafios para os arquivistas então trouxeram novas formas de gestão do documento físico de conteúdo e forma novos desafios com relação a como garantir a cadeia de custódia ininterrupta do documento de arquivo em formato digital e novas maneiras de preservar esse digital ou seja como que a gente vai fazer a preservação desses documentos bom para concluir algumas questões a preservação digital ela precisa de uma equipe multidisciplinar para poder fazer a preservação dos documentos de arquivo em formato digital então tem que ter o arquivista sempre presente tanto na elaboração da política quanto na implantação da política estabelecer parcerias também é fundamental agiliza muito o processo mais ou menos isso que a gente está fazendo aqui hoje a gente está numa parceria discutindo a preservação digital a informação digital ela vai exigir das instituições profissionais que saibam fazer a gestão desse tipo de informação então é necessário a gente qualificar a gente qualificar líderes e qualificar técnicos até onde a professora Marta frisou bem essa questão da formação de líderes é preciso também inserir a preservação digital nos cursos de graduação e pós-graduação era importante que os profissionais de arquivo já saíssem dos seus cursos já entendendo tudo que tem quais são os elementos que fazem parte da preservação digital como tem que se trabalhar e assim por diante também existe uma necessidade de conscientizar a gestão das instituições reitor pro reitor assessor da importância em preservar os documentos de arquivo informado digital não só a área de TI eu vejo alguns documentos que falam assim é importante conscientizar a área de TI também mas eu acho que mais importante do que a área de TI realmente é a gestão das instituições se a gestão não quiser fazer preservação digital não vai ter preservação digital o arquivista pode querer o cara de TI pode querer então tem que começar lá por cima tem que começar convencendo os grandão o arquivista ele deve trabalhar com a informação digital e seguir modelos e padrões nós temos então o EARC Brasil que nos mostra como desenvolver o CIGAD o RDC como ter um repositório confiável nós temos o CONARC nós temos modelo de preservação digital nós temos padrões de metadados então não tem necessidade de reinventar a roda é importante usar os padrões modelos que a gente já tem na preservação digital eu acho que esse contexto que a gente está tendo aí é um contexto de maior valorização do arquivista na gestão dos documentos do arquivo em formato digital claro que vão mudar as atividades mas assim acho que o papel do arquivista ele é muito valorizado nesse contexto todo não é só preservar tem que dar acesso aos documentos de arquivo com confiabilidade lá atrás aquela história não basta guardar na caixinha de backup a gente precisa dar acesso e eu vejo também assim o arquivista com uma postura de gestor dos documentos de arquivo em formato digital para que a sociedade possa se empoderar dessas informações e aí eu copiei um trecho do que a Marta falou ontem propiciando condições necessárias para o acesso recuperação compartilhamento uso e reuso dos dados informação e conhecimento bom era isso que eu tinha para passar para vocês aqui estão algumas referências do OAS de alguns autores que trabalham nessa área de preservação digital de documentos de arquivo o Miguel Arellano Daniel Flores Humberto Narelli é isso eu agradeço a oportunidade Thelma com você pois é obrigada eu acho que foi fundamental você ter colocado todos esses pontos e essas questões eu acho que o importante é os arquivistas nós percebemos que assim não adianta só a boa vontade por isso que é necessário a implementação de uma política que seja reconhecida e legalizada pela instituição porque a gente vê muitas pessoas eu fiz isso eu vou fazer aquilo e não adianta se a instituição não tem esse reconhecimento e não legaliza essas ações então eu acho fundamental a gente perceber que essas discussões e a implementação da política é primordial para qualquer nova ação que aquela instituição vai tomar agora tem uma coisa Zeca que assim você mostrou muita coisa acho que todo mundo já ouviu falar de tudo isso os pacotes DIP AIP os arquivistas já tem uma coisa mas um dado que nos preocupa é basicamente assim como que eu aplico o maldito metadado como é que eu vou fazer isso nos meus documentos digitais então eu gostaria é lógico que nós não temos tempo isso seria só a parte mas uma coisa bem geral assim e tem gente perguntando também já como que é uma coisa um pouquinho mais geral sobre os metadados Zeca é que nem você falou muita coisa para falar em pouco tempo então a gente podia ficar aqui a tarde inteira falando metadados primeiro que são metadados muita gente fala dados sobre dados eu até me arrepio pelo amor de Deus não são dados sobre dados dados não tem significado e os metadados tem então assim eu gosto de definir metadados de uma outra forma eu acho que metadados são um conjunto de elementos que descrevem o meu objeto digital no caso o meu documento de arquivo e a sua estrutura os metadados eles auxiliam na descrição na administração na preservação e na busca de um documento de arquivo é o equivalente ao plano de classificação da tabela de temporalidade na arquivologia os metadados eles tem vários tipos a gente tem por exemplo os metadados de preservação digital o que eles fazem esses metadados eles registram quais são as estratégias de preservação digital que foi aplicada naquele documento de arquivo em formato digital durante o seu ciclo de vida a gente pode dar como exemplo por exemplo no CIGAD cada campo de um CIGAD ele é um elemento de metadados então você tem você tem no CIGAD metadados que são produzidos automaticamente pelo sistema e nós temos também aqueles que estão inseridos por outras pessoas então a gente pode ter como exemplo de metadados que são gerados automaticamente quando eu pego um documento de arquivo e jogo para dentro de um CIGAD o CIGAD já reconhece o formato do arquivo é um metadado a data e horário que aquele arquivo foi produzido é um metadado o nome do arquivo é um metadado e a gente também tem metadados que são inseridos pelas pessoas pelos arquivistas pelo próprio criador do objeto digital por exemplo o assunto daquele documento quem é o interessado a classificação do documento que é importantíssima num documento de arquivo porque ela vai me dar a relação com a tabela de temporalidade quanto tempo eu tenho que guardar esse arquivo eu tenho que preservar esse arquivo o responsável pela assinatura do documento então a gente tem vários padrões de metadados para vários tipos de objeto digital então o metadado é isso então quando eu insiro por exemplo um documento de arquivo dentro de um CIGAD não vem só o documento aquele pacotezinho lá CIP ele é o documento de arquivo e esses metadados todos tá ok e aí a gente tem então o EARC Brasil define pra gente claramente quais são os metadados necessários para um CIGAD aí você fala quais são os metadados de preservação digital o padrão prêmios também me dá uma definição de quais são esses padrões então esse é o conceito assim de metadados de uma forma resumida né Telmo ótimo Zeca obrigada eu sei que assim são o EARC são 94 campos não é isso? pra gente descrever o documento né são campos que são obrigatórios são campos que são facultativos são campos que são altamente recomendáveis pra você colocar no CIGAD né a gente tem que estudar tem uma pergunta aqui do Bruno Henrique Machado como a política de preservação digital da Unesp pode garantir cadeia de custódia ou cadeia sistêmica conforme o Daniel Flores está colocando né com diversos sistemas de negócio graduação pós-graduação gestão de pessoas desculpa quem que fez a pergunta eu não anotei o nome Bruno Henrique Machado é Bruno essa é uma pergunta que todo mundo se faz né como garantir a cadeia de custódia ininterrupta né preservação digital sistêmica esse é o desafio mesmo né a gente está trabalhando agora na Unesp com a questão do CIGAD né já produzindo documento digital dentro do sistema tá já tramitando dentro do sistema e já sendo integrado com o arquivo emática então a gente tem procurado buscar garantir essa cadeia de custódia ininterrupta tentando fazer com que o documento de arquivo ele seja todo todo o seu ciclo de vida seja documentado através dos metadados tá a gente tem implementado soluções de integridade desses documentos então por exemplo a gente está preocupado em criar checksums para esse documento quando ele entrar no nosso CIGAD ou seja não sei se vocês sabem o que é checksum né é hash ele é uma cadeia assim você pega um arquivo digital você aplica um algoritmo ele gera uma cadeia de caracteres e números tá se você alterar um bitzinho do teu arquivo aquela cadeia muda então se você periodicamente pegar o seu documento documento de arquivo de formato digital gerar esse hash ele tem que bater com aquele que foi na sua criação lá se for diferente é sinal que o documento não está íntegro então a gente é a gente ainda não trabalhou dentro da Unesco a integração com nenhum outro sistema institucional por exemplo a gente ainda não trabalhou a integração com o sistema de graduação com o sistema de pós-graduação mas a ideia é que essa integração ela seja seja feita toda via sistema para que não haja assim o documento não se perca ao longo disso tudo mas é um desafio realmente você você garantir a cadeia de custódia ininterrupta tem outra aqui Zeca eu só queria falar também que assim a gente não consegue fazer essas alterações em todos os sistemas a gente tem que ir por parte né e vamos testando por enquanto aqui na Unesp é o CIGAD que a gente está pensando né é um sistema que trabalha com os processos então é uma parte fundamental para a dinâmica da universidade né os sistemas foram desenvolvidos de uma maneira fechada né então graduação é graduação RH RH e o que nós estamos fazendo é integrar mas futuramente né Zeca a gente está estudando justamente para ter essa integração mas num futuro acho que mais próximo do que a gente imaginava né tem uma outra aqui Zeca que é da Scan System olha só eles entendem disso boa tarde parabéns pela apresentação pensando a longo prazo e aqui falando em 50 200 anos como dar acesso a documentos digitais criados hoje e a política ela prevê uma migração de suporte constante e com todos os seus custos implícitos alguma sugestão de suporte de longo prazo onde as imagens possam ser gravadas hoje serem recuperadas daqui 200 anos sem a necessidade da migração constante para o pessoal do Scan System a política a nossa política prevê isso né a nossa política prevê assim que você vai ter pessoal uma equipe que vai estar monitorando né as mudanças que vão ter nas tecnologias de informação e comunicação quando tiver uma mudança dessa a gente vai ter que aplicar uma estratégia de preservação digital nos nossos documentos de arquivo que estão lá né ou no nosso CIGAD ou no nosso Arquivematica né então a gente vai aplicar a estratégia de preservação digital nesses documentos qual estratégia a gente vai aplicar claro que vai depender da época né o importante é que você faça a migração para uma plataforma ou para um suporte ou para um para um para um formato que seja atual então a gente imagina que daqui 200 anos a gente vai ter aplicado várias estratégias de preservação digital nos nossos documentos de arquivo né espero que dê certo até lá eu não vou estar aqui para ver mas espero que dê certo até lá e e e é importante por conta disso ter aquela equipe multidisciplinar é importante ter o pessoal de TI junto né o pessoal de TI vai sinalizar para a gente os momentos em que a gente tem que aplicar alguma estratégia de preservação digital e essa estratégia ela tem que ser documentada pelos metadados né os metadados de preservação a princípio a gente está pensando em usar o prêmis né então isso me garante uma maior autenticidade do documento né é é importante também a gente pensar que essas estratégias elas não podem ser ressalto sempre isso né ela não é aplicada só no ambiente de preservação tá pode ser que eu tenha necessidade também de aplicar no meu CIGAD por causa daquilo que eu falei eu posso ter documentos de arquivo que estão de repente circulando por por vários anos e estão em uso ainda por vários anos então por isso que mesmo no CIGAD a gente tem que estar pensando na parte de preservação digital acho que respondi Thelma acho que sim Zeca acho que sim acho que é importante a gente perceber que nós dependemos né da questão da informática para saber como serão realizadas essas migrações pode ser que daqui a alguns anos alguém descubra uma forma que não vai precisar mais fazer migração né mas aí a gente não tem como prever essas coisas eu sei eu pensar é a mesma é a elaboração do papel né são vários tipos de papel uns tem uma durabilidade maior outros né na época da guerra quando você imprimiu o papel se desfazia papel jornal então acho que a mesma coisa é com a informática né esse desenvolvimento aí do tipo de suporte eu não falei da parte financeira né que ele falou também né na nossa política a gente colocou lá a necessidade de recursos permanentes para preservação digital na política e como plano de ação a Unesco tem um plano diretor de investimentos né um PDI né em que todo o dinheiro ele é dividido entre as áreas dentro da universidade então a gente conseguiu ano passado colocar uma rúbrica no PDI da Unesp da preservação digital né eu lembro que o ano passado foi 5 mil reais não dava nada mas beleza a gente queria estar lá presente esse ano a gente já conseguiu um pouco mais a gente já conseguiu 100 mil reais com essa pandemia toda tiraram um monte de dinheiro da gente né mas tudo bem faz parte né a gente entende a situação então a gente vai conseguir resolver o problema financeiro tendo a preservação digital inserida nos objetivos da instituição através de uma rúbrica lá com dinheirinho pode ser pouco mas é importante que ela esteja lá então acho que isso foi um ganho muito importante depois que a gente aprovou a política né acho que isso foi um ganho super importante para a gente poder implementar assim todas as atividades de preservação digital que a gente está implantando dentro da Unesp então isso é uma coisa importante também para as instituições que querem sabe dar um jeito de colocar né uma rubriquinha lá na parte orçamentária da tua instituição porque não vai ter outro jeito se a instituição não investir né ela não vai ter mais os documentos o papel é diferente do digital que o papel está lá jogado né a Danila conhece essa realidade está jogado em algum canto em alguma gaveta de um ex-funcionista um ex-funcionário a gente ainda encontra o digital se não tiver essa preocupação daqui a alguns anos a gente não vai encontrar nada né então é por isso que na arquivologia a gente está né a área está entendendo que o foco não é mais a preservação não é mais o permanente mas é a gestão é a produção documental né porque se a gente não faz todas essas operações que você está mostrando aí na política de preservação esse documento vai se perder a gente não vai ter acesso né então é muito importante que a área e os gestores né percebam essas questões né na hora que um tribunal de conta chegar e falar eu preciso desse documento digital porque a conta está errada eu quero ver o pulo que as pessoas vão dar se ela não tiver regularizada toda certinha com preservação digital classificação tabela de temporalidade né eu não acho o meu documento né então vamos lá mais alguém tem uma aqui ó Heloísa Nascimento não não Gabriel 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 você está vendo aí Zeca então não preciso ler né eu vou ler aqui para você tá bom então ó Gabriel o Blasser acho que é isso né que se pronuncia no tocante ao suporte de armazenamento muitas instituições vêm recorrendo ao armazenamento terceirizado na nuvem como forma de economia neste caso como atribuir as responsabilidades pela guarda da documentação através da própria política de preservação digital do contrato com a empresa ou ambos é essa é uma situação complicada né você está colocando toda a sua o seu patrimônio né toda sua memória na mão de terceiros né é claro que o ideal é o que é que a gente consiga ter dentro da instituição pelo menos a infraestrutura de preservação digital dentro da sua instituição eu estava conversando um pouco com a Danila antes da gente começar hoje aqui né a gente estava falando da questão das parcerias né por exemplo com instituições por exemplo com a rede cariniana então a gente de repente uma solução é você participar dessas parcerias né e poder de repente estar fazendo a preservação distribuída né então você está colocando por exemplo cópias dos seus documentos de arquivo em outras instituições parceiras né a rede cariniana ela tem um software chamado LOX que as pessoas que fazem parte da rede tem acesso a isso então por exemplo as minhas teses as teses dissertações da Unesp né por exemplo elas vão estar na Unesp e também vão estar como cópia de segurança em outras instituições eu acho muito complicado você colocar na mão de terceiros eu me lembro que eu dei um curso no Sesc em São Paulo de preservação digital na semana eram cinco semanas e na primeira semana tinha uma empresa de nuvem que fechou ela mandou um e-mail para as pessoas falou assim olha daqui uma semana você faz cópia das suas coisas daqui uma semana a gente vai tirar tudo da nuvem né aí quem não viu o e-mail em uma semana perdeu tudo então eu acho bastante temerário você colocar na mão de terceiro né eu estou dando a responsabilidade pela 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 guarda do meu documento para uma empresa de terceiro então eu acho que tem que se buscar soluções alternativas parcerias com outras instituições de repente isso é uma saída para isso é eu brinco muito que assim a nuvem pode chover a nuvem chove né e você pode perder todos os seus dados além do que você fica refém né de uma normalmente a que a gente mais conhece é o Google né mas tem várias né e a gente fica refém realmente dessas grandes multinacionais né e é o que o Zeca falou essa questão dos dados são dados estratégicos normalmente que se coloca né eles estão à mercê de hacker e o que mais for até o uso da própria empresa é lógico que tem mil contratos tem toda essa lisura da empresa mas a gente né deve sempre estar receoso quanto a essas questões então eu acho que antes de colocar nas nuvens a gente deve ver essas outras alternativas né com empresas talvez menores mais parceiras né que eu acho que valeria mais a pena não sei tá mais coisa aí ó tem uma pergunta aqui da Larissa Lopes como você acha que a tecnologia de blockchain pode auxiliar na preservação digital de diplomas digitais eu ia ter uma conversão essa semana sobre isso eu acho que o blockchain é uma tecnologia assim que pode auxiliar bastante na parte de preservação digital né ela registra assim ela pode auxiliar no registro de todas as da garantia de autenticidade para o registro do que está sendo feito no documento de arquivo né mas só ela não garante a preservação digital né o fato de você colocar no blockchain não garante que você vai estar preservando o seu diploma digital né no caso aí que é um documento de arquivo então acho que o blockchain é uma tecnologia que pode sim ser utilizada mas não garante só a preservação né na pergunta lá do Bruno né que ele perguntou como garantir a cadeia de custódia né então você tem várias questões que garantem a cadeia de custódia né do documento de arquivo então o blockchain com certeza é uma ferramenta que a gente está estudando né a gente está correndo atrás a gente está vendo como que a gente pode utilizá-la na preservação digital eu tenho uma pergunta também Zeca queria fazer aqui professora Thelma também né na verdade é um questionamento que a gente vê porque a gente está num momento híbrido né então a gente está tendo que tratar dessa preservação desses documentos digitais e ao mesmo tempo também que é que tem bastante documentação ainda que está no formato físico e quando a gente percebe assim a dimensão né o arquivista ele está tendo que ser mais do que nunca multidisciplinar né então tem que saber sobre gestão de projeto planejamento estratégico gestão de pessoas preservação digital são áreas muito específicas que às vezes é difícil para a gente conseguir ter ênfase em algumas delas assim com bastante propriedade então acho que vista disso acho que a equipe multidisciplinar ela realmente fundamental mas eu queria saber de vocês como que vocês estão fazendo em termos práticos aí na Unesp para tratar disso por exemplo vocês estão fazendo estão definindo prioridades por exemplo a gente vai cuidar primeiro do setor de graduação a princípio dos documentos em fase permanente como que vocês estão fazendo isso assim na Unesp para começar a trabalhar com a preservação digital eu falo calma depois é bom pode falar pode falar depois eu a gente a gente começou a trabalhar que nem eu falei para você na produção de documento em formato digital dentro do CIGAD a gente começou com com ofício né e aí depois a gente vai estar migrando para os processos então nesse caso a gente vai ter uma fase híbrida a gente vai ter ofício sendo produzido em formato digital que em algum momento precisa ir para dentro por exemplo de um processo né e esse processo é físico então a gente já pensou em algumas soluções para isso né mas esse é um desafio realmente você vai ter um momento de transição porque você não consegue pegar todos os documentos de arquivo em formato digital né de um momento para o outro pegar né do formato em papel e jogar para o digital então a gente tem trabalhado isso a gente até achou uma solução para isso né a gente vai ter que assim é realmente colocar aquele documento digital no papel né com QR code lá com com uma garantia de autenticidade daquele documento colocar ele dentro do processo físico mesmo né e a gente vai ter um um dispositivo em que eu checo se realmente aquele documento é autêntico tá então por exemplo isso é uma solução que a gente já já está estudando em como fazer né como acho que até o SP sem papel faz alguma coisa assim né você tem vários alguns sistemas assim então mas a gente vai acho que qualquer instituição vai ter que conviver com esse ambiente íbitro viu Danilo então assim e aí cada instituição vai ter que analisar no nosso caso para essa situação específica a gente está a gente está trabalhando dessa forma Thelma o sonho de todo mundo acho que de toda instituição é ter uma equipe enorme né que possa fazer né então uma parte vai atacar a graduação a outra vai fazer o RH a outra vai fazer a gente sabe que não existe isso né as instituições não vão investir tanto assim né que a gente vai conseguir trabalhar todos os documentos então o que aqui na Unesp a gente optou em fazer foi começar pelo CIGAD o CIGAD o que é que a gente implementa é um programa muito bem elaborado pelo pessoal da informática da Unesp que controla o trâmite documental por enquanto não é digital né ele só controla o físico mas o que a gente está estudando é quando esses documentos começarem a ser digitais como é que vai ser que é um grande volume né e que acaba sendo dos processos então o processo dos professores processos dos técnicos administrativos todos os tudo acaba na Unesp particularmente né e nas instituições mais públicas né em processos né o que fica faltando que pra gente é um pouco até frustrante não poder trabalhar é a questão da graduação né mas também o sistema já está de uma certa forma fazendo é lógico que precisa ter a preservação digital precisa ter outros recursos mas assim a gente já tem um sistema trabalhando na graduação e na pós né então a gente está de uma certa maneira depois é só migrar esses que já estão digital para o sistema da preservação digital então a gente pensou em trabalhar essa questão que não estava em nenhum tipo de sistema que são esses processos e é um volume na realidade da Unesco é o maior volume documental que a gente tem né então até para fazer a questão do descarte dessa documentação porque senão a gente ia guardar tudo né então a gente optou por isso né e assim o ideal era fazer tudo ao mesmo tempo agora mas não tem verba e não tem pessoal treinado para isso a gente agora nessa pandemia está sendo até bom que a gente está se reunindo mais de duas vezes por semana para discutir metadados desses documentos então demanda tempo também não é uma coisa assim ah vamos aplicar e a gente aplica pode até ser mas a gente sabe que não é o adequado não é o correto né porque tem inúmeras empresas aí que chegam e falam não vocês já devem ter recebido né e na Unimar várias pessoas eu vou fazer a digitalização dos documentos e vocês vão ter acesso acesso vocês vão ter mas não vai ser a preservação digital né então é isso que a gente tem que pensar como arquivista o que que é melhor fazer uma coisa rápida sem critério e pensando nessa questão da durabilidade da confiabilidade e da autenticidade do documento né ou faz só para ter acesso né então essa realidade é premente a gente tem várias empresas trabalhando que é é legal você ter o acesso mas não estão pensando na preservação digital tá em termos de ontem eu queria falar um pouco mas não deu sobre o curso de arquivologia como é que a gente está vendo cada vez mais o curso e coordenador e né departamento a gente está vendo a necessidade de investir nessas essas disciplinas ligadas a tecnologia é que é difícil a gente romper com uma tradição que tinha muito mais no permanente do que no corrente né na área da arquivologia mas a gente está discutindo com os nossos alunos é difícil né porque a gente também até a comissão para fazer os trabalhos é difícil essa implementação imagina em sala de aula a gente trabalhar com tudo isso muitas vezes a gente não consegue os recursos né Zeca a gente não consegue acessar as pessoas se fecham às vezes muito e não divulgam é diferente do que a gente está tentando fazer na Unespa essa experiência a gente acha rica em divulgar em mostrar e socializar para a gente aprender é assim que a gente aprende né então agora a gente vai ter uma nova reformulação aí a gente pretende lançar mais disciplinas para trabalhar e para discutir essas questões do digital o Zeca não está mas eu está aqui Zeca como está a gestão dos documentos produzidos em home office você sabe alguma coisa Zeca eu acho teve algum problema técnico ele já deve estar ele voltou ele voltou ele voltou você sabe alguma coisa sobre essa gestão Zeca dos documentos produzidos em home office eu vi que foi uma pergunta da Gabriela da Gabi lá do Rio Oi Gabi tudo bom com você quanto tempo conheço ela gente boníssima então tem algumas situações a gente na verdade você trabalhando meio com exceções né Gabi então por exemplo a gente é gestor de contratos de terceirizados aqui então todo mês a gente pega a documentação do contrato e anexa no processo e leva lá para a sessão de materiais como não tem ninguém trabalhando eles abriram uma exceção então por exemplo a gente está pegando esse documento ficando com esse documento em mãos informando para a sessão que aquele documento está ok e aí quando tudo isso acabar e a gente voltar aí a gente vai pegar realmente esse documento em papel e levar lá então estão sendo abertos algumas exceções para você poder tramitar documentos esses documentos não estão sendo assinados digitalmente a gente não tem eu não tenho por exemplo uma assinatura digital da Unesco para assinar esses documentos nenhum sistema desse então a gente está lidando realmente num momento de exceção abrindo algumas exceções as sessões técnicas de comunicação também estão estão trabalhando dessa forma fazendo várias 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 autuações aí na na casa deles e depois provavelmente vão estar montando certinho aí a documentação você tem mais alguma informação Thelma? não não sobre isso não é mas é isso viu Gabi a gente está trabalhando na base da exceção ó me sumiram todas as perguntas aqui tá porque acabou caindo eu entrei de novo então então eu vou ler a próxima para você é da Maria Valci de Lima boa tarde professores tem uma pergunta existe alguma peculiaridade em relação ao documento fotográfico digital em relação ao textual? nossa aí a Thelma pode falar de braçada porque a área de pesquisa dela imagina Zeca imagina pode responder aí a Thelma pode ajudar até né Thelma você está participando aí de um evento aí que está falando exatamente sobre fotografia né isso é do Instituto Moreira Salle para quem quiser toda terça-feira às 17h30 daqui a pouco começa está muito interessante é com a Amilar tem vários convidados com a Joana do Instituto Moreira Salles e eles estão justamente discutindo Maria Valci essa questão do documento fotográfico digital e as dificuldades que os fotógrafos que trabalham com o digital eles estão tendo para para a preservação né mesmo da fotografia então seria interessante se você tem interesse participar e ver mas é tem muita diferença do textual né não é a mesma coisa você tem que gravar de outra forma é totalmente diferente do textual tá e como você sabe você está fazendo curso de arquivo é a questão de trabalhar a fotografia nos arquivos também é uma coisa que é sempre deixada de lado né e essa discussão já vem de longa data o digital continua a mesma coisa tá mas é bem diferente tá a fotografia para o textual tratamento é outro mas continua e continua tendo a necessidade também de você descrever por metadados né Thelma também a mesma coisa a fotografia essas que vocês tiram na câmera se vocês não colocarem metadados vocês vão perder daqui a alguns anos vocês não vão localizar pelo menos né não adianta só põe pastinha ou então você vai ter que daqui a uns 50 anos abrir todas as pastinhas para achar uma fotografia então tem que colocar metadados e ter uma base uma coisa para você fazer a pesquisa senão você não localiza tá então tem que tomar cuidado fotografia a gente produz muito facilmente né só fazer assim puf eu já produzi só que ela não está mais em papel jogada na né mesma coisa aí no digital eu não acho eu perco muito facilmente e para preservação digital também vai ter que ter uma política de seleção né porque a gente a gente tira um monte de fotografia tal então você tem que ter uma política de seleção do que vai ser preservado né mas mesmo no papel Zeca a gente também precisa fazer seleção a gente tem que fazer uma avaliação não se guarda tudo em nada né é uma briga que eu tenho com o pessoal de conservação preservação de fotografia que eles guardam tudo eu acho que não né eu sempre trabalhei uma instituição que produz muito muita fotografia e não tem como o que vai acontecer é que uma parte dessa produção vai ser pelo tempo ela vai ser jogada fora pra quê então eu guardo realmente o que é mais significativo pra aquela instituição né isso tem que ser bem tem que deixar claro que tem que fazer um plano de classificação uma tabela de temporalidade tem que fazer um estudo né não é aleatoriamente que eu descarto as coisas aí tem outra você acessou já as perguntas tem outra do Bruno Henrique Machado que é como a equipe da política de preservação digital da Unesp está analisando a situação de dados de pesquisa de professores e alunos pesquisadores então a gente a comissão permanente de preservação digital especificamente nesse momento não está trabalhando com a parte de dados de pesquisa a gente ainda não tem uma política de preservação de dados de pesquisa mas a Unesp já tem o seu repositório de dados de pesquisa lá em São Paulo né pra poder fazer a guarda e preservação desses dados né então a FAPESP veio assim né que nem rolo compressor de cima pra baixo né só dou dinheiro se tiver se tiver como preservar os dados de pesquisa né então nem deu tempo de fazer política nada a gente teve que realmente colocar uma solução em funcionamento isso é uma outra coisa curiosa tem várias instituições que começam a fazer a preservação e depois fazem a política né isso daí infelizmente acontece também por conta das demandas né o que a gente sabe é isso né então em termos de política de preservação digital a gente ainda não tem pra dados de pesquisa mas já tem o repositório já tem o repositório já tem o repositório já tem o repositório mas a gente ainda não teve não deu tempo de escrever a política não deu tempo é não conseguiu chegar lá mas já tem o repositório a pergunta que eu tenho aqui é da Leide é a próxima ou não tem mais alguma coisa isso é isso mesmo ó hoje com os diplomas físicos temos vários casos de falsificação onde os conselhos enviam diploma para que o mesmo seja testado pela universidade como sendo o original ou falso no caso diploma digital esse não seria um problema maior visto que os sistemas são mais susceptíveis à invasão ó é a gente tem a gente já está trabalhando com a elaboração do diploma digital inclusive né falando de parcerias né a gente fez uma visita na Unicamp que já tem o diploma digital então como que funciona o diploma digital né primeiro que ele é assinado digitalmente por uma assinatura digital reconhecida pelo ICP Brasil tá então o reitor lá que assina o diploma lá é uma assinatura reconhecida pelo ICP Brasil esse diploma ele pode ser só digital né ou você pode também em algum momento querer imprimir esse diploma quando a gente esteve na Unicamp o pessoal comentou que diminui mais de 50% a impressão de diploma né realmente as pessoas agora estão usando mais o digital quando você vai num concurso você leva lá o diploma o seu diploma digital né que tem assinatura digital e aí pra você realmente ter certeza de que aquele diploma é autêntico não né você entra no sistema e você checa se realmente aquele diploma é autêntico ou não quando ele é impresso no papel você tem por exemplo você pode ter por exemplo um QR Code né que você entregou o diploma em algum lugar a pessoa vai lá escaneia aquele QR Code né e aquilo lá vai levar pra um site institucional que vai te mostrar né se aquele documento ele é autêntico ou não ou seja se é uma cópia é uma cópia se ela realmente ela é o que o documento é de fato né então eu acho que assim no caso do digital não é um problema maior essa questão da falsificação tá a gente sabe né que o digital também não é tudo 100% seguro né mas eu acho que essa estrutura de de você aplicar a a descrição correta do diploma de você acertar ele digitalmente de você jogar ele no ambiente de preservação digital tá então também ele tem que estar no ambiente de preservação digital e no ambiente de acesso tá a pessoa quando vai acessar lá pra ver se o diploma é autêntico ou não ele tá acessando o ambiente de acesso lá mas o meu diploma eu tenho né o original dele tá no meu ambiente de preservação digital então é eu não vejo isso como um problema maior né eu acho que a gente tem ferramentas que a gente consegue garantir a autenticidade do diploma digital é só só uma colocação é Leide é o seguinte é o papel também né permite qualquer falsificação né aí o Zé que explicou os requisitos né dentro do digital que vão autenticar e garantir que esse diploma não sofreu nenhuma invasão ou acesso de hacker tem alguns mecanismos né pra fazer assim como tinha os mecanismos do do papel né direto esperava um ano pro documento chegar ia lá ia pra Brasília fazer isso tal aí depois que chegava o documento né demorava muito tempo pra gente ter o diploma né era um certificado que a diretoria olha ela defendeu então eu acho que assim qualquer qualquer produto é passível de falsificação né assim como digital papel qualquer outro né não vejo nem mais nem menos o digital tá acho que foi né perfeito acho que a gente não tem mais perguntas né espero que a gente tenha restringido como o vídeo vai ficar gravado também né as perguntas que futuramente é interessante a gente interagir depois lá no bate-papo do próprio YouTube né ou alguma pergunta que por acaso a gente não conseguiu responder por aqui nossa muito obrigada professora Thelma Izeca foi muito bom né muito rico é muito bom assim contar com a parceria de vocês e com todo esse conteúdo a gente sai assim com bastantes desafios né mas de uma certa forma contentes por ter também pessoas que estão engajadas nesse tão importante tema né muito obrigada pela participação de vocês e eu faço convite também para o pessoal aí que está assistindo para nos assistir amanhã que a gente vai ter uma palestra com a professora Márcia Pazinha e a professora Sônia para falar dos desafios dos arquivos em tempo de pandemia com certeza também será uma pauta porque dentre elas a gente também tem esse desafio obrigada professor Zeca professora Thelma obrigada Anila obrigada tchau até mais tchau 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 tchau